Já não aguento mais. Toda vez que faço as compras, tem que vir para o ponto de ônibus para ir para casa. Você já pensou em selar sua sorte no Paraíba de Prêmios? Muito bem! Sela agora o meu, vai! E essa semana é uma Hilux SR Cabine Dupla Manual Flex no quarto prêmio. Mais 10 mil reais no primeiro, segundo e terceiro prêmio. 20 rodadas da sorte de mil reais e premiações para os vendedores pé quente. Com 10 reais e tripla chance, você pode mudar de vida. No Paraíba de Prêmios! Tchau!